Fala meus queridos, como vocês estão? Eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós temos duas coisas pra falar, uma que pode ser alguma notícia boa e outra que é uma péssima notícia, principalmente pra quem tá querendo comprar o Dark Souls ainda e não jogou. Deu mole basicamente. Os fãs estão bem revoltados ali com a questão dos preços que foram ajustados de Dark Souls na Steam. E também nós vamos falar de um evento que vai ter de Aldering em breve e que muitos estão esperando o anúncio da DLC nele. Mas calma lá, vamos conversar sobre ele. Então desde que começou o vídeo meus amigos, esquece de deixar aquele likezão, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Se você está buscando boas promoções, temos aqui o Hype Games e o programa Hypad, onde temos as melhores seleções pra vocês que seguem aqui o canal. Tem ali diversas promoções em gift cards de Xbox e de Playstation e diversos descontos em jogos da Steam. Você pode pagar ali de diversas formas, como pix, boleto, cartão, parcelar e etc. E qualquer dúvida, também você pode ir lá embaixo da página que eles vão tirar a sua dúvida. Então é isso, acesse o Hype Games e o primeiro link é na descrição. Então vamos começar com o bagulho tosco mesmo, vamos começar com a notícia ruim, que é o aumento de preços dos Dark Souls jogos da Bandai na Steam. Não só Dark Souls, mas como o Red Dead Redemption também e alguns indies mudaram de preço, como foi o caso do Hades e do próprio Hollow Knight, que era 20 e pouco, foi pra 40 e pouco. Foram aumentos de preços bem expressivos, tá? O que aconteceu? Vamos falar com o Dark Souls primeiro, né? Que foi aí o que mais sofreu, eu acho, porque foram aumentos de preços bem, 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 bem ali expressivos, tá? A gente teve aumento em todos os Souls, tá? Dark Souls 1, 2 e 3, com exceção do Elder Ring. Inclusive, se você ainda não comprou, eu acho que se você já tá planejando jogar, tá aguardando e tal, Talvez possa ser a hora de comprar, eu não sei se o Elder Ring vai sofrer ajustes também de preços futuramente, não sei. Eu acho que não, que ele tá meio que no preço padrão de um lançamento, não faz sentido. Mas, sei lá, né? Depois do que... Você vai ver, calma. Dark Souls Remaster, de R$ 129,00, o preço novo dele passou a custar R$ 172,00. Tá, Dark Souls 2, de R$ 79,00, R$ 80,00, basicamente, ele foi pra R$ 172,00, aumentou quase R$ 100,00. Ficou o mesmo preço do Remaster, o que pra mim, não faz o menor sentido. O Remaster, ele sempre foi mais caro que o Dark Souls 2, principalmente porque ele lançou depois, né? Mesmo sendo um Remaster. E aumentar o preço do Dark Souls 2, equiparado ao Remaster, desculpa, não faz o menor sentido. É muito absurdo, tá? O upgrade também do Dark Souls pro School of the Force Sim, de R$ 70,00, foi pra R$ 127,00. E as DLCs do Dark Souls 2, elas aumentaram mais que o dobro. De R$ 20,00, elas foram pra R$ 42,90, quase R$ 43,00. Então, a gente teve um aumento de 100%, mais de 100% nas DLCs do Dark Souls 2, tá? É óbvio que, provavelmente, se você for comprar agora, você vai comprar a School of the Force Sim, que é a versão que vem todas as DLCs. Mas, ainda assim, ela sofreu um aumento de mais de R$ 100,00 aí. Mas, o pior de todos os casos aqui, fica a cargo do nosso querido Dark Souls 3, que eu não entendi. Ele custava ali, preço base, de R$ 160,00. Ele foi para R$ 257,00. Se você entrar na página de Steam agora, o Dark Souls 3 está custando R$ 257,00. O Dark Souls 3 é mais caro que o Elden Ring, que lançou agora, quase. Vai fazer um ano. Dark Souls 3 de 2016. Cara, é injustificável esse preço. Não faz sentido algum. Me desculpa, não tem como, não tem como. Por que teve esses aumentos de preço bizarro? É algum erro? Então, estão falando que esses aumentos de preço é por causa da tabela de precificação da Steam, tá? Se você for ver a tabela de especificação, eles consideravam R$ 1,00 como valor de R$ 2,30,00. Uma cotação muito baixa com a realidade do dólar atual. Eles aumentaram essa cotação para R$ 3,50,00, que ainda é baixa em relação ao dólar atual. Mas, a grande maioria dos jogos não seguem essa tabela. Pelo que eu vi, são mais os jogos indies que seguem essa tabela. Não são obrigados. Mas, muitos jogos vão ter o seu preço afetado, porque eles seguem essa tabela. E foi o caso do Hollow Knight, do Hades. Todos esses jogos tiveram aumentos de preço, que foram aumentos até expressivos. Não só os jogos de Souls sofreram esses aumentos, como também o próprio Red Dead Redemption. Red Dead Redemption também aumentou de preço, né? E o Hades, como eu falei, por exemplo, ele custava R$ 47,00, R$ 49,00. E teve um aumento de 56%, então ele foi para R$ 73,00. Quase um aumento dobrado também. E o Hollow Knight, que era um jogo muito baratinho, teve um aumento de 68%, de R$ 27,00. R$ 28,00, ele foi para R$ 46,00. R$ 47,00. Então, a gente pode esperar aumentos, inclusive, de outros jogos. Então, se você quer jogar principalmente indies, eu acho que o momento é agora, de você tentar pegar os indies. Principalmente se alguns indies estiverem em promoção, os que você já está pretendendo jogar. Porque pode ser, eu não quero ser arlamista nem nada, né? Mas pode, de fato, ser o caso de você ter vários indies agora aumentando, porque eles seguem essa tabela. O caso do Dark Souls, eu não sei se tem a ver com essa tabela, porque é um aumento surreal. Não faz sentido, mesmo seguindo a tabela, um jogo de 2016 custar mais que um lançamento, que é o Elder Ring. Não tem, isso daí não tem justificativa. Eu quero achar que isso aqui é um erro da Bandai. Talvez ajustou ali automaticamente, junto com a tabela, que já estava acima da tabela. E que eles vão reajustar. Porque é muito bizarro. E eu espero que a internet continue reclamando desse preço, que é para fazer alvoroço. E chegar ali, quem tem que chegar, ou da Bandai, ou não sei, quem controla esses preços da Bandai aqui no Brasil. Foi o caso das traduções do Elder Ring, né? A gente comentou aqui, a galera fez muito alvoroço na internet. A Bandai falou, aí arrumou. Eu não sei se isso aqui vai estar no mesmo pé disso. Mas eu espero que arrumem, né? Sim, tudo bem. Vai ter o reajuste. Eu acho que isso vai rolar, infelizmente. Mas, pô, o Dark Souls 2 aumentar, tipo, 100 reais a mais, e o Dark Souls 3 aumentar mais caro que o Elder Ring, não faz sentido, tá? Inclusive, agora eu estou com medo do Elder Ring aumentar, pô. Está abaixo aqui, vamos aumentar, né? Em vez de diminuir o Dark Souls 3, que é mais velho, vamos aumentar o Elder Ring, que está mais velho. Mas, enfim, né? Muito bizarro essas mudanças de preço. Então, quem for comprar aí na Steam, né? Alguns índices comprem logo. O Dark Souls, pelo que eu vi, tem alguns ali, o remaster. Eu acho que está na nuvem, ainda está pelo preço antigo. Então, se você for comprar, né? Eu não estou fazendo merchan em nada aqui. Mas, eu vi nesses sites que vende que, aí, você achar algum site que é confiável. Eu acho que eles ainda não afetaram o reajuste, tá? Então, vale dar uma olhada aí, tá? Então, bem triste essa notícia, né? Mas, agora, vamos falar de DLC de Elder Ring, né? A gente está tendo rumores aí, como eu falei, que a DLC de Elder Ring vai ser gigante. E, vamos ter um evento de Elder Ring para comemorar o ano do lançamento do jogo, né? E esse evento vai ser neste mês, no dia 25. A Bandai Namco, lá dos países nórdicos, eles falaram que vai ter um evento de um ano de aniversário em Estocolmo. Isso foi anunciado e falou, né? Que vai celebrar todos ali, com uma parceria também com o Red Bull e tal. E que o evento vai ser transmitido na Twitch, tá? E que eles vão dar mais informações ali do evento. Na página ali mesmo, né? Tem as imagens e fala que vai ter um evento ao vivo. Vai ter ali sorteios, competições, prêmios exclusivos. Vai ter quiz, vai ter ali uma série de coisas, cosplay, pvp, tá? E, consequentemente, a galera começou a hypar algo aí vindo como uma DLC, né? No post disso aqui da Bandai, você sabe como é o fã-soujo. Tá geral falando e prevendo DLCs, tá? Eu, particularmente, falo assim, não crie muito hype. Porque isso, pra mim, soa realmente só um evento de comemoração. É um evento mais feito pra mostrar pessoas lutando ali no pvpzinho, né? Um combate e tal, tá? Claro que eu não descarto 100% a possibilidade de ter um anúncio de DLC. Seria muito legal no primeiro ano do jogo ali, né? No aniversário, os caras já anunciaram a DLC que eles querem anunciar. Mas eu, particularmente, não vou criar muita hype em torno desse evento. Eu nem vou streamar ele aqui. Ele vai ser publicado em inglês, por mais que seja em Estocolmo, tá? Mas eu não vou nem streamar e tal. Vou ficar de olho se tiver alguma coisa ou trago. Mas é algo que eu acho que não. Eu acho que é só uma comemoraçãozinha mesmo, né? Um showzinho ao vivo ali com gameplays e tal. Mas, óbvio que a gente não pode tirar aqui as expectativas de nada, né? Mas, sei lá, eu não criaria muito hype pra não me decepcionar. Porque é um evento que parece ser bem simples, tá? Mas eu sei que vocês vão criar. Mas, enfim, vai ter esse evento aí. E é basicamente isso, meus queridos. Então, eu espero que vocês aí tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijão de abraço. Um beijo no popô, né? Com essa triste notícia aí dos aumentos. Mas, infelizmente, é isso. Até a próxima. E tchau.